Essa aqui chama-se mistura de cereais porque na realidade ela tem menos leguminosa, né? Em comparação com a outra ração da casa dos cereais, ela é uma mistura que tem mais sementes oleaginosas. Olha aqui, olha que bonita, ó. Essa aqui vem com cinco tipos de ervilas, tá vendo? Ó, vem, parece que quatro tipos de milhos. Olha. Olha lá. Olha lá que show de mistura, ó, gente. Coisa mais linda, ó. Olha. Agora essa outra aqui, que é a mistura de cereais, olha só. Também que coisa linda, ó. Aparentemente bem diferente da outra. E ainda não é só. Alimersas aqui fazem ainda os acréscimos de outras sementes. Aqui é o acréscimo de arroz cateto. O acréscimo do país também. Aqui é um saco de pousa. Ó. O pessoal que usa, mistura com força, hein, viu? Olha só. Saco de linhaça, sacos de... de aveia. Aí, ó. Isso aqui, pra muita gente que não conhece, sabe o que é isso, né? A toa da... canapsativa. Sementinha de maconha.